E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Lish, de volta a mais um episódio de Foundation E o barbão, mano, tava aparecendo mal, né? Mas enfim, galerinha, tamo de volta aí na nossa Gameplay Gente, tamo, mano, tamo começando a fazer um bastante peçonhinhas, velho, pra gente Que tá chegando, né, na verdade, que a gente meio que deu uma... Estabilizada, assim, bem marromente, tá? E facilitou pra galera entrar aí na nossa... Tá entrando, né, gente, aí na nossa aldeia Gente, eu maximizei toda a cabana de coleta, tá? Tem alguns ainda aqui pra ser construída Mas, enfim, tem que aguardar, né? Temos ainda três pessoas... Opa! Mandei a tropa ali pra fazer o... Um rolezinho, né? Vamos ver aqui o negócio de peixe, gente Eu tô precisando de peixe, tô precisando de cervejeiro Mas vamos botar cervejeiro logo Porque, mano, só tava com um só e não tava sendo suficiente, não A gente tá consumindo pouquinho, porque não tem tanta gente pra consumir Mas já era bem mais suficiente, tá? Seguinte, pessoal Nossos mercados estão começando a se estabilizarem, tá bem? Esse mercado aqui, eu ainda não fiz updates nele, né? Naquele padrão de três pão, dois tal, dois disso aqui Enfim Ainda tem... Ainda tem... A gente ainda vai expandir esse mercado aqui Tô só esperando a demanda melhorar Pra eu ver como é que vai ser, tá? Já os demais, velho Já estão funcionais Porém, nem todos estão ainda com a capacidade máxima, tá bom? Eu tô maximizando agora Porque, se eu não me engano, os pescadores eu já finalizei Deixa eu só confirmar aqui Cabana de pescador É, eu acho que eu já finalizei Ah, foi Finalizei tudo já, né? Todos relacionados à pescaria Mas, enfim Já tá começando a dar uma certa estabilizada, tá? Nas coisas que a gente tá adquirindo, comprando, enfim Outra coisa também, gente Eu dei uma parada na produção de barris E eu coloquei somente pra gente adquirir Pra gente comprar os barris Não sei se vai funcionar, tá? Eu tô fazendo um teste realmente sobre isso Por quê? Por quê? Cadê o barril? Olha o barril, barril Olha aqui Tô comprando o barril Eu coloquei uma quantidade de mil Bem extravagante Pra gente poder armazenar Eu não tenho essa capacidade toda de armazenamento Mas eu coloquei isso aí pra ver como é que ia funcionar, tá? Pra gente saber os limites De quanto a gente pode comprar por turno Beleza? A gente tem uma produçãozinha aqui Em cima Aqui, ó Era o único produtor de barris Esse barril serve pra gente fechar Fazer o vinho, tá? Mas, o que é que acontece? Como a gente não tá vendendo tanto vinho Então a nossa necessidade de barris também não é tão grande Tá bem? Então, mano, fica Bem de boa Aí eu tirei isso aqui E decidi só colocar pra comprar Pra ver se a compra Vai atender a nossa demanda atual Que é muito pequena Por quê? Porque eu tô com um déficit de ferro Novamente Porque eu não tenho minério Pra fazer ferro suficiente Aqui, ó Carinha transportando Transporta bem pouquinho ferro O que dá Que libera, mano Ele já vai lá coletar Mas é muito insuficiente Beleza? Enfim, gente É... Cara Não tem como melhorar isso aqui Não, velho Não tem, né, velho É só dois ganchinhos só E acabou Ah, mano Isso é tão decepcionante, mano A produção é muito pequena, velho Muito pequena Não tem como você melhorar isso Deixa eu ver se eu encontrei Alguma outra coisa Acho que aqui é Quartzo, é Quartzo Aqui, Mármore Que a gente não necessita de Mármore Deixa eu ver se tem alguma coisa Aqui por cima, gente Se realmente eu não olhei aqui em cima Se tem alguma coisa Então, mano Tem coisa lá em cima E eu acho que aqui deve ter Uma mina de alguma coisa, velho Com muita certeza O problema é Eu acho que a gente não consegue Chegar ali, não, tá? Mas, enfim Aqui em cima ainda dá pra chegar Talvez subindo aqui Não sei se o cara consegue Fazer uma ponte pra cá Enfim Eu acho que não dá não Ali é absurdo demais Seguinte, pessoal Como eu tinha dito a vocês Opa, deu um travão Como eu tinha dito a vocês Eu ia construir E criar um novo sistema De matas aqui, né Nesta região aqui E esse é o foco, tá? Tô já levantando aqui O silvicultor Já tem algumas madeireiras Aqui prontas Enfim Coloquei aqui pra Construir vários Armazéns, tá bom? Aí com isso aí A gente vai conseguir Meio que dobrar Ou próximo de dobrar A nossa produção de madeira Aí dá uma normalizada, tá? Pelo menos é essa a ideia É isso aí que eu Quero que aconteça, velho Mas outra coisa também Eu vou diminuir Um pouquinho A quantidade de madeireiras aqui, tá? Porque essas madeireiras aqui É muito mais que o suficiente Pra a nossa regeneração Desse ambiente Ou seja A gente não tá usando Esses madeireiros aqui Da forma Que a gente Como posso dizer Poderia aproveitar, né? A gente não tá aproveitando 100% Aí aqueles madeireiros De lá Eles já vão passar Diretamente pra aqui, ó Tufo Eles vão preencher Essas vagas aqui Com o tempo Automaticamente, tá? Ele identifica que tem um trabalho Na profissão dele Automaticamente Ele já é designado Demora um pouquinho Mas isso acontece É... Então aqui Questão de madeira Deixa eu mostrar aqui A área, né? Esse ambientezinho aqui Infelizmente Não dá pra mim Me comprar Nessa região Então Esse é o limite Do mapa E eu vou usar esse limite Aqui pra produzir É... Madeira, tá? Eu coloquei dois Civocultores aqui Nessa região Tem um outro aqui Que tá indo em produção Vamos até Dar uma prioridade nele Porque A gente precisa Com muita urgência Muito urgência Isso aí Coloca aí Mais dois lenhadores Aí a gente fecha Os outros três Possivelmente Vão vir pra cá Muito em breve Ou será que Eu nem consigo designar, tá? Esses três aqui, ó Mas enfim Só esperar aí Com o tempo Ele já automaticamente Realoca Esses carinhas pra cá A gente É... Quando a gente Aumentou A produção Nos últimos episódios Da mercadoria comum Gente Deu uma folga Na quantidade De roupas Necessária Isso foi ótimo, tá? Muito bom pra gente Só que o porém Da roupa É que a gente A gente consegue Produzir isso aqui Em larga escala Mas as mercadorias Comuns e velas A gente não consegue Ainda, mano Produzir em larga escala Isso gera um grande problema Pra nossa estabilidade, tá? Pra gente poder Adicionar pessoas De escalões De mais alto Na nossa Na nossa vila Isso realmente, mano Pega muito Olha, a galera lá Foi todos Designados lá Vamos só dar uma conferida Pra vocês verem Que vai automaticamente Eles são designados, ó Designado um carinha aí, ó Ainda ficou um Que ainda não foi designado Então Dois deles já foram Realocados Com isso aí, gente Com o tempo Eles depois constroem Residências aqui, tá? Ou eles procuram Casas vazias aqui Próximas Mas a nossa demanda De construção Ainda está muito alta Muito alta Estamos com 58 De demanda De construções ativas Olha só Tanto de casa Que tá construindo aqui Na região Então, mano Tem muita coisa Pra evoluir O cara tá um desespero Total E esse desespero É por causa de madeira, tá? Madeira tá Carragalando 100% aqui A nossa produção Por isso que eu tô focando Na madeira agora Porque se eu focar Na madeira agora Eu consigo estabilizar Tanto isso Quanto a nossa Produção de cavão Que já já Ela vai travar, né? Já já Ela trava tudo Até que não já começou A travar Porque essa Essa quantidade de 100 aqui Ela é muito irrisória Pra necessidade De produção, né? Que a gente tem Então, mano Vai quebrar já já É... Outra coisa também Como a gente Opa Mais aldeões Pra adicionar Logo ali, gente Porque a gente Tá precisando De... Opa, não dá não, né? Tá lotadão já Lotado Tá lotado Fazer não Por enquanto não É Dá só uma conferida Aqui pra ver Nossa produção de cerveja Voltou a subir Tá bem positiva, né? Então tá tranquilo A situação de minério Eu tenho que fazer Gente Velas, velho A gente tem que começar A Focar nisso aí Muito em breve, velho Muito em breve Eu tava pensando Construir uma... Uma demanda de vela Por aqui assim, velho Não sei Pra aproveitar Todo o terreno, sabe? Porque como aqui É uma área Não tão assim Não tão... Não tão larga Pra gente construir Muitas coisas, né? Mas o pessoal Já tá fazendo caso aqui Então O cara ali Vai atender Essas duas Coisinhas aqui, né? Então tá suave Deixa eu só Desmarcar isso aqui, ó Porque aqui eu tô pensando Em fazer um celeiro Só pra armazenar Essa produção aqui, tá? Pelo menos um celeirinho aqui Só pra gente armazenar Essas produções aqui De frutos E também dos frutos Dali do outro lado, né? Aí fica bem de boa Um celeirinho aqui Não, acho que aqui não, cara Aqui mesmo não Realmente Aqui não Deixa eu ativar aqui de novo O residencial É bom colocar ele Mais ao menos No meio Ou próximo Das zonas de ligações Eu vou colocar por aqui Porque já fica do lado da ponte Aí esse celeiro Ele vai coletar daqui Coleta daqui E possivelmente Vai coletar Dessa região aqui também Ah, enfim Pelo menos Esse vai ser o foco, tá? Mas nada impede Que ele venha coletado aqui também Porque tá perto Então É... Enfim Vai ajudar, né? Vai ajudar Pra onde correr, não Vai ajudar Mas o maior problema Desse jogo, gente É o gargalo De... De... Minério de ferro, velho Isso quebra totalmente Quebra muito Quebra muito Porque se você tivesse Alguma coisa aqui Que você pudesse É... Maximizar, né? A produção E não tem, velho Infelizmente Não tem Infelizmente Não tem, mano Recurso necessário Para construir Enfim Aqui é Para a gente Produzir É a única coisa Que faz a gente Produzir aquilo ali Então Tem muito pra onde correr Também, não, né? Vamos dar um foco Aqui nessas madeirinhas Porque a gente Tá precisando Maximizar isso O mais rápido possível Velho Nossa demanda Tá muito A rota, velho Muito alta Muito alta Muito alta A nossa produção Aqui já foi levada Já levaram a nossa produção Maximizar aqui Belezinha Aqui ainda Não 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 Tá levantando Gente Porque Madeira, né? Precisa de muita madeira Pra levantar esse jardim E a gente Tá sem demanda Eu tava pretendendo Levantar o outro O outro O nome Obra-prima, né? Seria essa daqui A da fonte Tô pensando Colocar ela aqui Do lado Da nossa prefeitura Beleza Mas Eu só fiquei meio receoso Vamos fazer ela agora, né? Ela demora Vai demorar horrores Pra isso aqui ser construído Então, mano Vamos ver como é que vai funcionar Isso aqui Isso aqui vai no meio Vai Perfeito Aqui a gente já fez a base E agora, mano É o tanto que a gente pode subir Eu gosto de fazer uma torre gigante, velho Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Uh Uma Dois Aliás Três, né? Quatro Cinco Seis Dez Oito Vou botar dez Nove Dez Pronto Geralmente eu boto uns quinze Vinte, tá? Vamos botar dez Tá de boa E agora o pináculo, né? Que é o topo Da torre E aqui A gente pode colocar Essas decorações, tá? Aldeões autônomos Enfim Fica pendurado aqui, ó Não sei se eu coloco ele em todo Local Ou não Não sei, velho Eu vou colocar em todo, gente Pra ficar bem recheadão aí De imagem Vou botar um de cada Caramba, dez andadas isso aqui Louco, mano Que loucura Vai demorar Pra chuchu Pra terminar isso aqui Não tem problema, né? A gente tem tempo Eu gosto de botar isso aqui Do lado da prefeitura, tá, gente? Não gosto de estar no meio Dos outros lugares, não Porque como é uma obra Bonitona assim Eu gosto de deixar Do lado da prefeitura Porque dá um Um tchan legal E o jardim também, né? Aí fica um negócio bem daorinha Esse aí vai de cada um, tá? Se você quiser colocar Perto do lado da igreja Também é da hora As construções assim Que são Que você investe mais Fica bem mais interessante Fica bem mais bonito também Aqui, aqui Gente, eu vou terminar Isso aqui em off, tá? Quando eu terminar Eu volto aí A tempo também Que acontecem Algumas coisinhas Aqui na E aí, pessoal Fiz lá, né? A construçãozinha Ela tá em produção já Os caras ainda estão Trazendo alguns materiais já É, trouxeram o básico, tá? Esse aqui Essa escultura, mano Aqui é que é os 500, tá? Aí a gente vai precisar Daquela galinha Daquela galerinha lá Do início, mano Eu acho que não deve ter nem ninguém Acho que não deve ter ninguém Trabalhando lá Ah, tem sim, ó Acho que foi um construtor Enfim Ele vem aqui e vai fazer, né? Ah, tem sim, ó Construtor atribuído Então tá tranquilo É só esperar Que eles vão fazendo aí As esculturas E a gente precisa De muitas esculturas aqui, né? Já que a gente colocou Diversos passarinhos Coisa e tal Eu gosto muito de extrapolar Mano, isso vai me dar um custo Um custo que eu não posso pagar, pai Vai demorar pra boné Mas o que importa, gente Nossa produção de madeira Se estabilizou, tá? A gente tá com uma produção positiva Muito disso também Por causa da questão logística, tá? Porque as nossas serrarias As serrarias estão lá Do outro lado da vila, né? Então pro cara vir aqui Buscar Gera um tempo Gera uma demanda Demora um bocadinho, tá? E isso faz muita diferença Outra coisa também Tô maximizando a galera aí De roupas Pra deixar todos os alfaiates A 100%, tá bom? Mano, eu tava com 46 Obras de construção Na verdade chegou a 52 Porque eu evoluiu a galera Já tá de novo aqui, ó Liberou de novo Vou evoluir, cara Vou evoluir Essa galera até plebeu É interessante você tá evoluindo Porém plebeu Ele consome duas comidas, tá? E isso é um problema Pra gente atual, né? Mas enfim Nossas construções de cabanas Finalizaram algumas, né? Ó, tem mais duas aqui Aqui embaixo Opa, deu um travão É, aqui embaixo Já tão começando A levar alguns materiais, tá? Não vai demorar muito não Se a gente der até Alguma preferência aqui A gente termina mais rápido Já que a madeira Tá aqui do lado, né? Então dá pra gente Priorizar isso aqui Porque vai ser bem mais rápido Pra construir Porque a madeira tá aqui É só tu, 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 tu Entregar Tô crescendo, velho Tô crescendo bem louco, né? Já, já a gente chega Na marca de 1k aí Não vejo a hora Isso acontecer De 1k de pessoinhas Mano, vai ficar bem caótica A nossa vila Bem caótica Mas enfim É... A gente ainda tá com Problema de comida E ainda mais agora Com essa tempestade Não sei se vocês estão vendo aí, né? A gente tá com a tempestade Diminui o rendimento Em 50% Tá? De frutos Trigos E uvas Mano Isso é literalmente Mortal pra gente Mortal, mortal, mortal Mas enfim Tem muito que a gente Possa fazer também não, né? É... Tem algumas Algumas Fazendinhas de lã Aqui Que eu ainda não adicionei Pessoinhas Eu preciso adicionar Pessoinhas Porque a gente tá com Falta de lã Não sei se vocês estão Percebendo ali, ó Sempre tá no mínimo De produção Porque toda produção Ela já é automaticamente Escoada E já é transformada Pelo terceilão aqui E mano A produção tá a mil Tá? Tá a mil Muito mais Muito mais Do que a gente pode Produzir Referente a lã Ou seja Tudo A lã A gente não tá Numa super habitária, né? A gente tá Deficitária Ou Pra equivalente Digamos assim, né? Porque O que produz A galera já consome Já transforma em pano E mesmo assim O pano já começou A cair Ou seja A gente já não tá Com uma produção Boa suficiente Então Chegou três Pessoinhas aí Agora Perfeito Vou adicionar Essas três Aqui E com isso Deixa eu só confirmar Que esse Ninguém Vazou Porque tem umas Pessoinhas que Largaram aqui A nossa vila E muito dessas Que largaram Foi por causa De conforto E não por causa De comida Porque Como tá demorando Tava demorando Muitas construções A ser levantada Por causa Da falta De madeira Aí a galera Tava vazando Por falta De conforto Eu pensava Que era por causa De comida Mas não era Enfim Só A nossa produção Aqui tá show De bola Eles já estão Levantando aquilo Que a gente mandou É ótimo Perfeito Já vai Terminar Nossas cabanas E o que é que eu vou fazer Agora gente A gente acabou De colocar Três carinhas ali Na lã Vou dar um tempinho Pra ver se isso aqui Normaliza Se fica Positivo E se isso vai Influenciar também No pano Porque talvez o pano Esteja caindo Por falta de lã Não sei A gente vai ter que ver Justamente Agora A gente colocou Três pessoinhas lá Tem que dar um tempinho Pra realocar A situação Aqui gente Eu coloquei aqui no meio Aqui no meinho Alguns Vendinhas Tá Ainda não Realoquei aqui As necessidades Vamos aqui Realocar Um frutinho Uma Pão Um peixe Tá bom E aqui Uma roupinha E Cara Eu coloquei dois negócios Acho que eu vou colocar Outra roupa É melhor né Não sei se eu coloco roupa Ou se eu coloco É Vou ter que colocar roupa Porque eu não tenho Prodição de mercadorias Comuns suficientes Então tem que ser roupa mesmo Roupa é algo Que a gente consegue Mais ou menos Lidar né Outra coisa também Nosso pão Tá dando uma queda Brutal O consumo Tá insano E a gente não Tá dando conta Eu pensei que Essas espadarias Iriam ser Suficientes Realmente Eu imaginei que Essas espadarias Seriam suficientes Pra alimentar Pelo menos 1k de pessoas Que não são Não são Eu acho que Pra ficar suficiente Aqui a nossa produção Eu teria que Mano Aumentar em 50% A nossa produção Atual Tá Mais ou menos Isso aí Só que A gente tem o que 3 6 9 10 11 12 13 Peraí 3 6 9 12 13 13 Aqui a gente tem 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 25 padarias E a gente não Tá dando conta Eu acho que Realmente Eu acho que eu teria Que fazer umas 10 a mais Pra poder Realmente Ficar bem Satisfatório Porém mano Essa área aqui Lotou Não dá pra gente Produzir mais nada 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 Bom A não ser que a gente Coloque lá no extremo Aqui ó Aqui daria pra produzir Coisas aqui Mas sinceramente Eu acho muito longe Muito fora do Contexto Muito away Muito longe mesmo Então Eu tava pensando Em ampliar algumas Coisinhas por aqui Pra aproveitar Essa vibe aqui Fazer pelo menos Acho que dá pra fazer Uns 10 padarias aqui Colocava aqui Alguns estoques De celeiros Pra poder trazer Os armazenamentos O problema Disso tudo Gente É a nossa produção De grãos Não é suficiente Já não está sendo suficiente Pra nossa demanda atual Imagina se a gente Ampliar ainda Em mais 10 padarias Aí realmente Não vai ser suficiente Eu tô tentando Dar um foco agora Em maximizar Essa produção aqui De trigo A gente precisa De nove empregos Aqui Esse daqui Acabei de finalizar Então Tá mais ou menos Show aqui Ou seja A gente precisa Mais nove Trabalhadores aqui Pra gente tentar Manter o que a gente Tem atualmente Tem a necessidade Atual Porque a gente Tá com uma demanda Muito negativa De produção de grãos Isso não é legal Não é legal Já tá começando A faltar aqui Nas refinarias Nos moinhos A galera tá trazendo Bem pouquinho grão Do lado de baixo Porque Não tá dando conta Não tá dando conta mais A nossa A nossa A nossa A nossa demanda Foi muito grande Muito grande Ah mano Enquanto isso A felicidade Continua caótica E basicamente Comida Tá O nosso maior dilema Aqui é comida Eu acho que Comida É uns 40% Dos problemas Que a gente tem Atual Basicamente Essa taxa Aqui de conforto Se você tem Uma taxa Gente De até 3% Até 3% De necessidades Tá Eu não digo De eventos Não De necessidades É É um valor Ainda razoável Tá É um valor Padrão Vou ficar Mesclando Lá e cá Tá Porque aqui A gente precisa Com mais urgência Aqui De frutos Porque o frutos A gente vai criar Novas ofertas De alimentos Já a questão De grãos Não A gente só vai Manter A necessidade atual Então Eu vou ficar Um aqui E um lá A gente colocou Uma lá Agora 3 E agora 3 aqui E agora Eu vou pra lá Pra próxima Remessa De audiões Que chegaram A gente já adiciona lá Mas enfim Como eu tava dizendo É Putz cara Esqueci Eu me cortei E me quebrei Me esqueci Esqueci O que eu tava falando A gente ainda tá Mano Uma situação caótica Referente a carvão Sinceramente Eu acredito Que é por falta Da distribuição Da madeira Né Então a gente vai ter Que aguardar Um pouco aí Eu tô pensando Sinceramente Em demitir Uma galerinha aqui Porque ainda não tá Sendo suficiente Pra Pra gente Ter uma questão Superavitária Aqui na nossa Produção de madeiras Tá Então a madeira Que tá tendo aqui Ela não é uma madeira Tá conseguindo se regenerar Né Então Quer dizer que a gente Tem gente Mais gente Mais que suficiente De pessoas Aqui nessa região Então eu vou Realocar esses Pessoal Realoquei Na verdade Pra fazenda Aqui Que eu acho Que é o ideal Pro momento Não é um bom Você ficar fazendo Muito realocações De pessoas Tá Desta forma Que eu fiz Porque é o seguinte O cara ali Ele trabalhou A vida toda Dela aqui Na madeireira Então ele tem Um level Level de Lenhador dele Aqui ó É 6 Ou seja É um cara Muito Muito eficiente Naquilo que ele já faz Tá bom Então a produção dele É aumentada A produtividade Dele vai aumentar E se você Ficar realocando Você tira um cara Que ele é Eficiente Em uma coisa Pra ele colocar Numa coisa Que ele não é eficiente Que vai demorar Bastante Pra ele ficar eficiente Então realmente Fazer esse tipo De situação Não compensa Tá gente A gente tá perdendo Pessoinhas aí Enfim Padrão Padrão A gente não tá conseguindo Dar necessidade De eficiência Pro pessoal Né Bom Referente a conforto A gente tá quase Na instabilidade Tá É Como eu tava Ah lembrei O que eu tava falando Foi sobre as necessidades Meu Deus do céu Mas vamos lá Necessidade mínima Gente De comida Serviços Bens E água Tirando conforto Tá Conforto Você exclui disso Conforto É só por falta De construção De residência E se algo E se algo Tá ocasionando Pra não Construção De alguma Coisa Então você Tá com algum Tipo de déficit Em algum lugar Então isso aí Não é bom Bom Mas vamos lá É A pré-eficiência Mínima Pra esse tipo De situação Gente É de 2 a 3 No limite 2 a 3% Significa dizer Que É mais ou menos O padrão Tá bom Porque o cara Tá trabalhando Aí ele perdeu A roupa lá Acabou A eficiência Dele da roupa Um exemplo O cara aqui Ele tá Indo trabalhar Sei lá Aí ele Acabou o conforto dele Aliás Um exemplo Conforto não A comida Ela acaba De uma hora Pra outra Tá Ela acaba De uma hora Pra outra Então Ela adquiriu Bens A comida Mesmo Ela some Aí se tipo De uma hora Pra outra A fome dele Já fica Em 34% E isso vai aumentando Com a demora Vai aumentando Um pouquinho A porcentagem De raiva dele Por causa da demora Da 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 queixa dele Referente ao Produto que falta Pra ele Ele já tá com Uma felicidade Aqui ó Em menos 8% Por causa Dessas faltas Dessas demandas Mas vocês estão vendo O tanto que ele andou Ele foi lá embaixo Pra comprar um item Um bem E agora ele tá Voltando pra cá E aqui não tem bens Não tem bens Ou seja O tanto que esse cara andou Vamos ver Ele trabalha Ele trabalha Aqui ó Aqui Ele foi lá embaixo Pra comprar um bem E agora ele tá Indo lá pra baixo Pra fazer o serviço De igreja Então mano Ó pra onde ele foi Ele foi na igreja Lá do fundão Então mano A eficiência De igreja aqui Realmente Tá de mal a pior Muito ruim Muito ruim Mesmo Então Eu já sabia Que isso poderia Estar acontecendo Tá bem Tá certo Eu já imaginava Que isso estava acontecendo Porém Eu não sabia muito bem Como ligar com essa situação Até então Mas eu acho que eu vou ter que fazer Uma outra igreja Vou ter que fazer Uma outra igreja Deixa eu ver aqui Onde é que tem igrejas Tem uma aqui Tem uma outra aqui Né Eu tô pensando Que eu construí Uma aqui ó Bem grande Pra dar margem Pra essa necessidade Aqui não tem ninguém Então eu vou destruir Isso aqui Vou construir mais uma igreja Aqui gente Só pra essa questão De serviço Tá Porque aí a gente Não tá com A demanda A demanda certa Pra Pra nossa necessidade Então Não vai precisar Ser tão grande Assim Porque O que que acontece A gente já tem Duas igrejas aqui Relativamente próximas Né Ao ambiente Então Eu vou tentar maximizar O máximo que eu posso Aqui gente Vou fazer tudo de núcleo Aqui porque Maximiza a parada Né Então Vamos aproveitar Aqui que dá Pra fazer Aqui Beleza É Não vai ficar tão Bonitinha Mas Vai Ser suficiente Pra nossa necessidade Que é o que importa Que é o que importa E o que importa Pra mim No momento É isso Infelizmente Não era uma igreja Que foi planejada Mas Que teve uma necessidade Né Infelizmente Infelizmente Eu acho que é isso aí Só né Vou botar só Umas cruzinhas Aqui em cima Pra dar aquele detalhe Gostosinho Sempre curto E aqui E aqui Pronto Só falta agora A gente ter grana Tá Se tiver com grana Aí a gente Manda construir E fica de boa Nossas construções Caíram bastante Né Tavam 41 Tem uma ainda Agora Já estamos Em 24 Então com duas Pessoinhas aqui Eu acho que Desempregadas Ou estão saindo Da cidade Veremos Veremos Vamos lá É não Então tá Desempregada mesmo Perfeito Nossa produção De trigo Tá caindo Muito 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 Tá muito Deprimente Nessa produção De trigo Chegamos no limite Chegamos no limite Muito dessa Dessa necessidade Tá É por causa Dessas cervejarias Que estão utilizando Esse trigo Gente Então até A gente alcançar O limite Do trigo É Vai ocorrer Esse problema E também A gente também Tava com 50% A menos De produção Por causa Da chuva Né Então isso Impacta muito Na produção De trigo E de frutos E de vinho De vinho também Digamos No geral Mas enfim Eu acho que Vamos dar uma olhadinha Puts cara Eu queria que ele liberasse Aqueles negócios lá de cima Que eu queria saber O que é que tem lá Puts cara Eu jurava que ia aparecer Alguma coisa aqui Tá Eu não sei se é porque Eu não comprei a região Aí ele não liberou ainda Aqui ó Pra gente analisar Mas putz cara Tô pensando em comprar Isso aqui Só pra ver se vai liberar Eu queria Se isso aqui fosse um Ferreiro Ele achou de bola Pra ele Aí sim A gente vai ficar Bem felizão Bem feliz A gente já tá começando A estocar bastante madeira Os caras tão vindo Recolher aqui Tá Tão vindo recolher aqui E levando Lá pro outro lado É bom É bom Não é ruim não É bom Já tá Uma produção bem Satisfatória De De árvores Eu coloquei pra eles Também Catar Essas Árvores aqui Ao redor Aqui ao redor Porque aqui a gente Não vai usar Então Eu liberei Pra eles coletarem Essas regiões Aqui De babá Árvores Digamos assim Aí eles vão coletar Isso aqui Vai ficar mais de boa Pra gente É o seguinte gente Vou dar um tempinho Pra se assentar Vamos ver Essas mudanças Que a gente fez aqui O que vai acontecer E já já eu tô de volta Tá Vamos esperar Sentar Dar um tempinho Aqui pra galera Trabalhar Dar um tempinho Aqui né Estabilizado A galera já começou A levantar suas Suas casinhas Dos madeireiros E da nova galerinha Aqui das cabanas De coleta Apesar que a gente Precisa ainda Dar muito update Aqui pra galera Pro pessoal Vim morar aqui Perto Porque Não se esqueçam A nossa É O nosso Centro da vila É lá embaixo E a galera Que não tem Residências Eles Usam aquele Ponto lá Como Base Tá E Isso tá Tá errando A nossa produção Aqui de De frutos Ou seja A gente precisa Dar um update Na galera aqui né Mais rápido Pro possível Pra eles Construirem suas Residências Aqui próximo Ter o direito A ter um terreno Praticamente é isso Com isso aí A nossa produção Aqui vai ficar Mil Porque a gente Vai produzir Muito fruto Aqui Armazenar Do lado E a gente Pode até Vender Aqui próprio Pra poder Abaixer Toda essa região E a galera Não ter que ir Lá Na Pequemãe Comprar Frutos Isso é O primordial Esse é o objetivo Vamos conseguir Não sei Tá bom Agora é o seguinte Gente Esse episódio Tá ficando Pra caramba Ainda tem muita Coisa pra rolar Aqui porque o jogo Quando fica muito Grande Como tá A nossa vila Fica um pouco Lento Por isso que eu tô dando Muito corte Coisa e tal Pra esperar as coisas Se assentarem Porque tudo Demora muito E nossa construçãozinha Aqui do jardim Tá saindo do chão Começando a levantar Nosso jardinzão Pra gente dar uma sacadinha Como vai ficar Beleza Ele 100% Mas é isso aí Gente Eu tô dando Foco primordial Agora nos frutos Tá Porque os frutos Ajudam muito Pra basicamente A segunda melhor Forma que tem De comida Porque Peixe Ele é limitado Como a gente já viu A gente tem um limite Que a gente pode explorar O mar Já o fruto Não A gente ainda tem Bastante coisa Aqui pra expandir Aqui ainda falta Pessoas para ser empregadas Aqui faltam 100% De pessoas para ser empregadas Aqui eu não sei Como é que tá É Tá tudo Tá completo Já ainda tem outro frutinho Aqui que eu não tinha visto Olha Nossa que legal Cara Eu não tinha visto aqui não Minha cabana Minha vida Mano Poxa Vem pra cá Não tinha visto aqui Sério Sério Mas enfim Mandar construir aí Que a gente vai ter que explorar 100% Se a gente puder explorar A gente vai ter que explorar Porque a gente não tá Conseguindo demanda suficiente Mas qual é o nosso maior problema atual? Gente Como sempre Pessoas A gente precisa de pessoas Pra trabalhar Mas o que é que tá acontecendo? Pessoas estão deixando a nossa É Nossa Nossa vila Né E isso Assim Você ganha 3 Perde 1 ou 2 Entendeu? Então o nosso Nosso crescimento Fica um pouco lerdo Por causa A gente percebeu A gente não cresceu Tanto Nesse episódio Né Justamente por causa disso Nossa 4 pessoas Cara Isso é errado Ia acontecer Venha um carro Meus queridos Tem trabalho pra vocês Oh Oh Muito trampo Uhul Trampo 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 Vem pra aqui agora É Trampo Aqui não falta Falta pessoas pra trabalhar Aqui o desenvolvimento É constante Constante Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham Curtido o episódio É Próximo episódio A gente vai continuar Dando foco em alimentos Tá Porque é o nosso Maior problema atual É alimentos E bens Né São os dois Pegado Velho Pegado Esses dois Mas enfim A gente tá dando Um up Aqui né Pelo menos na questão De frutos Bem grande Ou seja Nosso crescimento Vai vir Vai vir Devagarinho Mas vem Tá Vou continuar vendendo O que eu posso vender Pra gente manter Nosso 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 orçamento Que tá bem Negativado Não tá A gente não tá conseguindo Dar conta Do que a gente Necessita Tá É E nossa produção De lã É Conseguiu Atender A necessidade Máxima Da nossa produção De tecelão Tá Mas A nossa produção De tecelão Agora não é suficiente Pra nossa produção De roupas Ou seja A gente vai ter que Maximizar aqui A produção de tecelão E também Maximizar a produção De lã Pra ficar Equivalente A essa produção Mano A gente tá cheio De problemas Pra onde a gente Olha Então O que não falta Que eu falo É emprego E o que falta Pra gente É pessoas Mas é isso aí Curtiu Deixa aquele likezinho Nesse vídeo Próximo episódio Focando em comida E bens Principalmente roupas Pra gente estabilizar E não colapsar Porque se colapsar A roupa aqui A gente tá ferrado Valeus Tchau